O Mano 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 Eita que a vaquejada começou E isso é pão de xote Olha o piseio E a vaquejada começou e o paredão tocando E as meninas me olhando querendo me conquistar O celular não sai da mão e o copo na boca E o vaqueiro capa louca vai escolher quem vai pegar O touro é grande não importa a gente chama na canhota Puxa o rabo a mão entorta, adivinha quem ganhou? O novinha me escuta, sai logo, vê se pensado E monta aqui no meu cavalo e vamos ali fazer amor E monta logo vai, e monta logo vai E vai quicando, rebolando no galope do papai E monta logo vai, e monta logo vai E vai quicando, rebolando no galope do papai Suamusica.com.br A vaquejada começou e o paredão tocando E as meninas me olhando querendo me conquistar O celular não sai da mão e o copo na boca E o vaqueiro capa louca vai escolher quem vai pegar O touro é grande não importa a gente chama na canhota Puxa o rabo a mão entorta, adivinha quem ganhou? O novinha me escuta, sai logo desse imprensado E monta aqui no meu cavalo e vamos ali fazer amor E monta logo vai, e monta logo vai E vai quicando, rebolando no galope do papai E monta logo vai, e monta logo vai E vai quicando, rebolando no galope do papai 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 Sei que você não ama mais ninguém E não quer amar, tá bom do jeito que tá Seu coração tá machucado demais Não acredita no amor Só te peço, tenta mais uma vez Amor, me faça esse favor Investe em mim, aposta tudo em mim Que eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Investe em mim, aposta tudo em mim Que eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Seu coração tá machucado demais, não acredita no amor Eu só te peço, tenta mais uma vez, amor, me faça esse favor Investe em mim, aposta tudo em mim, que eu prometo te fazer feliz Investe em mim, aposta tudo em mim, que eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz De tanto apanha seu coração em Pedro, não ama mais ninguém Mas amolece esse peito também, me dá uma chance pra mim Investe em mim, aposta tudo em mim, que eu prometo te fazer feliz Investe em mim, aposta tudo em mim, que eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Quem cai uma vez, vai cair três Só que eu tô caindo pela décima vez E quando eu tecido, que vou te esquecer Cê fala que me ama só pra me prender Se você sentir esse amor do tanto que cê sabe fazer Se me der esse amor do tanto que me dá prazer Mas você vem e vai E eu querendo algo mais Cê fica me iludindo E me iludindo E eu fico nu Fico nu Fico nu Barra caindo Cê fica me iludindo E me iludindo E eu fico nu Fico nu Fico nu Barra caindo Se você sentir esse amor do tanto que cê sabe fazer Se me der esse amor do tanto que me dá prazer Se você sentir esse amor do tanto que me dá prazer Mas você vem e vai E eu querendo algo mais Cê fica me iludindo E me iludindo E eu fico nu Fico nu Fico nu Barra caindo Cê fica me iludindo E eu fico nu E me iludindo E eu fico nu Fico nu E eu fico nulo Fico nu Barra caindo Marra caindo Música É uma loucura tentar te esquecer Quando o vento sobe e traz você A todo instante vem flashbacks Dos momentos que vivemos É uma loucura tentar te esquecer Quando o vento sobe e traz você A todo instante vem flashbacks Dos momentos que vivemos Se eu olho na minha cama você está Com um olhar provocante louca pra me amar Eu me lembro de você até no avião Não consigo te arrancar do meu coração Se eu olho no espelho vejo você Já percebi que jamais irei te esquecer Já estou ficando louco com essa paixão É esse teu amor que me enlouquece Tenho alucinações o tempo inteiro Sei que de repente a de tempo tenta te esquecer Porque nunca se esquece um amor verdadeiro É esse teu amor que me enlouquece Tenho alucinações o tempo inteiro Sei que é perda de tempo tenta te esquecer Porque nunca se esquece um amor verdadeiro Se eu olho na minha cama você está Com um olhar provocante louca pra me amar Eu me lembro de você até no avião Não consigo te arrancar do meu coração Se eu olho no espelho vejo você Já percebi que jamais irei te esquecer Já estou ficando louco com essa paixão É esse teu amor que me enlouquece Tenho alucinações o tempo inteiro Sei que é perda de tempo tenta te esquecer Porque nunca se esquece um amor verdadeiro É esse teu amor que me enlouquece Tenho alucinações o tempo inteiro Sei que é perda de tempo tenta te esquecer Porque nunca se esquecer Porque nunca se esquece um amor verdadeiro É esse teu amor que me enlouquece Tenho alucinações o tempo inteiro Sei que é perda de tempo tenta te esquecer Porque nunca se esquecer Porque nunca se esquece um amor verdadeiro Música 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 Amor Amor Eu só quero o teu bem Se for embora agora vai ficar sem ninguém Amor Eu quero um filho seu Eu não suporto a ideia de que nada valeu Para pra ver o quanto a gente cresceu E tudo que eu te dei de bom Lembra da gente no seu quarto no breu Embaixo do seu edredom Não vai saber o que fazer Quando a verde bater Teu silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata Essa sede, a sede que é de nós Não vai saber o que fazer Quando a verde bater Teu silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata Essa sede, a sede que é de nós Música Música Amor Eu só quero o seu bem Se for embora agora vai ficar sem ninguém Amor Eu quero um filho seu Eu não suporto a ideia de que nada valeu Para pra ver o quanto a gente cresceu E tudo que eu te dei de bom Lembra da gente no seu quarto no breu Embaixo do seu edredom Não vai saber o que fazer Quando a verde bater Teu silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata Essa sede, a sede que é de nós Não vai saber o que fazer Quando a verde bater E o silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata Essa sede, a sede que é de nós Música Em nome de Tinho Estúdio A qualidade chegou em seu ouvido Bom de shot Isso é bom de shot Olha a pegada meu irmão Vamos simbora balançar assim ó E acontece que você entrou na minha vida Um presente de Deus que veio para mim Se tiver mais outras além dessas vidas Eu quero que em todas você esteja aqui Eu sei que vou te amar em todas essas vidas E sempre que precisar eu vou estar aqui Seja em um dia ruim ou numa noite fria Eu quero você pra sempre pertinho de mim Vem me amar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Estou maluco pra te ver Tô com saudade de você Mas se você não quero mais ficar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Estou maluco pra te ver Tô com saudade de você Mas se você não quero mais ficar Que isso de gostoso é esse É bom de shot E acontece que você entrou na minha vida Um presente de Deus que veio para mim Se tiver mais outras além dessas vidas Eu quero que em todas você esteja aqui Eu sei que vou te amar em todas essas vidas E sempre que precisar eu vou estar aqui Seja em um dia ruim ou numa noite fria Eu quero você pra sempre pertinho de mim Vem me amar 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 Estou maluco pra te ver Tô com saudade de você Mas se você não quero mais ficar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Estou maluco pra te ver Tô com saudade de você Mas se você não quero mais ficar Tô com saudade de você Isso é bom de shot Olha o piseiro Eu acho que não Não dá pra segurar a dor de um coração Eu acho que não Eu quero tudo que eu mais amava Pra lhe dar atenção Deixei meu cachorro de nome dourado Minha vida de gato que eu sempre amei Deixei meu cavalo de nome trovão Minha espora, meu laço, meu velho jibão Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro, não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito, não aceito, não Saudade da cozinha de modão de viola Meu papo e do boi cigano que papai me deu Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro, não Se for pra viver desse jeito, não aceito, não Eu acho que não Eu acho que não Não dá pra segurar a dor de um coração Eu acho que não Eu creio tudo que eu mais amava pra lhe dar atenção Deixei meu cachorro de nome dourado Deixei meu cachorro de nome dourado Minha vida de gato que eu sempre amei Deixei meu cavalo de nome trovão Minha espora, meu laço, meu velho jibão Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro, não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito, não aceito, não Se for pra viver desse jeito, não aceito, não Saudade da cozinha de modão de viola Meu papo e do boi cigano que papai me deu Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro, não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito, não aceito, não Saudade da cozinha de modão de viola Meu papo e do boi cigano que papai me deu Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro, não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito, não aceito, não Final de semana já começa a imaginar Sair com a galera, a paquera vai rolar Beijar um gatinho, tomar chopp gelado Dançar coladinho, um pancadão bem animado Final de semana já começa a imaginar Sair com a galera, a paquera vai rolar Beijar um gatinho, tomar chopp gelado Dançar coladinho, um pancadão bem animado Final de semana já começa a imaginar Sair com a galera, a paquera vai rolar Beijar um gatinho, tomar chopp gelado Dançar coladinho, um pancadão bem animado Pessoa se ligou, não tem mole não Quer curtir um pancadão, se liga na sensação Aumenta o som aí, deixa o pancadão rolar Rosa linda, chegou pra galera agitar Aumenta o som aí, deixa o pancadão rolar Rosa linda, chegou pra galera agitar Oh, 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 oh Venha dançar com a rosa linda Que esse pancadão é show Oh, 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 oh Venha dançar com a rosa linda Que esse pancadão é show Pessoa se ligou, não tem mole não Quer curtir um pancadão, se liga na sensação Aumenta o som aí, deixa o pancadão rolar Rosa linda, chegou pra galera agitar Aumenta o som aí, deixa o pancadão rolar Rosa linda, chegou pra galera agitar Oh, 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 oh Venha dançar com a rosa linda Que esse pancadão é show Oh, 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 oh Venha dançar com a rosa linda Que esse pancadão é show Oh, 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 oh Obrigado.